O cartão ITE oferece anuidade zero e descontos em diversos estabelecimentos. Ele pode ser uma boa opção para quem busca um cartão para as compras do dia a dia. Conheça agora mesmo todas as características deste produto financeiro e descubra se ele é uma boa opção para você. Emitido pelo Banco Itaú, o cartão ITE é da bandeira Visa e oferece vários benefícios para o seu dia a dia. Com ele você pode parcelar compras em até 12 vezes, pagar por aproximação e acompanhar os seus gastos pelo aplicativo. Pelo app você ainda pode desbloquear o seu cartão, acompanhar as compras e movimentações, pagar via QR Code, fazer e receber PIX, realizar recargas de celular e muito mais. Você também tem acesso a uma conta digital totalmente gratuita que rende 100% do CDI. Você tem descontos e pode participar de promoções por meio do programa Vai Divisa. Além disso, também pode acessar uma plataforma chamada Eat Mania e ter acesso a cashback e descontos à medida que você cumpre missões dentro do aplicativo. Você também acumula pontos que podem ser trocados por produtos e serviços em estabelecimentos parceiros. Você também tem acesso a Teg Itaú, que nada mais é que um adesivo de pagamento automático para pedágios e estacionamentos, que você cola ali no para-brisa do carro e tem muito mais praticidade durante as suas viagens. Para solicitar o cartão, você deve baixar o aplicativo disponível para Android e iOS. O banco não exige renda mínima para aprovação, mas é indicado que você tenha um score, um bom score. Inclusive, se você quer consultá-lo, eu vou deixar disponível um link aqui na descrição. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode deixar para mim nos comentários. Até a próxima!